Então, seu Heitor Freire, né? Seu Heitor, aqui hoje, eles estão construindo aqui um local onde vai ser colocada uma cápsula do tempo, né? A exemplo de uma cápsula que foi encontrada em 1941, né? E como é que estão os trabalhos aí? Como é que vai ser essa questão dessa cápsula agora? Essa cápsula é uma maneira de perpetuar no tempo o nosso trabalho. Então, essa cápsula que hoje vai ser implantada, hoje não, amanhã, ela vai ser aberta daqui a 50 anos. Então, nesse período, nós vamos deixar para a posteridade a memória do nosso trabalho. Aqui, nós estamos depositando matérias dos 100 anos da Santa Casa. Nós completamos 100 anos agora, no dia 18 de agosto. E fizemos a solenidade com a autórgata das medalhas comemorativas, enfim, toda a solenidade. Então, essa memória vai ficar depositada aqui nessa cápsula do tempo para a posteridade, para abrir daqui a 50 anos. Certo. Em 1941, foi enterrada uma cápsula do tempo e, acidentalmente, em 2012, durante uma construção, foi encontrada essa cápsula, né? O que tinha dentro dela? Dentro dela tinha uma ata que foi lavrada na época em que foi feita a implantação da cápsula. Em 1941, tinha jornais da época, como na vontade do jornal O Estado, que vai fazer parte também dessa memória. E tinha também fotografias, tinha uma série de documentos e informações daquela época, de 1941. Certo. Então, agora, essa cápsula atual vai também ter jornais também, igual ao jornal O Estado. O que mais, além disso? A divulgação vai ser feita, né? Nós temos o... Vamos colocar aqui um exemplar do livro, do centenário. Vamos colocar um exemplar da medalha. Vamos colocar os dados da cápsula de 1941. Vamos colocar o estatuto, o primeiro estatuto e a primeira diretoria de 1919. Enfim, uma série de documentos, a relação de todos os associados durante esses cem anos. A relação dos contemplados com a homenagem. Enfim, um registro histórico desse momento, desse tempo. E quem vai estar aqui amanhã acompanhando esse registro histórico? Vai estar o nosso presidente, que vai presidir a cerimônia, e os associados da nossa instituição. Essa é uma solenidade íntima, vamos dizer, da interna corpores. Certo, então. Obrigado, Sr. Heitor. Sempre às horas. Sr. Heitor, o que o senhor acha?